Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui na cozinha amorosa da Morinha. Sim, hoje a gente vai fazer um detergente em barra. Sim, é inédito, vocês acham que não deve existir, mas existe sim, detergente em barra. A gente vai precisar de 500 ml de água fervendo, um sabão verde glicerinado ralado, que eu vou ralar, 3 colheres de açúcar, 3 colheres de bicarbonato e 3 colheres de álcool, tá bom? Então a gente vai começar a fazer e eu vou mostrar para vocês passo a passo como dá super certo. Vamos lá então? Então gente, vamos começar ralando o nosso sabão. Ele tem 200 gramas e esse verde aqui tá lindo, né gente? Eu vou ralar para o lado mais fininho e vocês vão ver que bacana que vai ficar essa receita de sabão de detergente. Então gente, já está aqui a lindeza do nosso sabão raladinho, que cor mais linda gente, olha que maravilha, que lindo lindo. O que a gente vai pegar? Vou pegar esse sabão. Vamos colocar aqui e a gente vai colocar 500 ml de água bem fervendo. Gente, tô gravando na rua porque dentro de casa tá um calor demais demais. Olha que lindo gente. O que a gente vai fazer? Vamos aproveitar tudo, né gente? Vamos colocar 500 ml de água fervendo e a gente vai desmanchar bem, muito bem esse, esse sabão até dissolver completamente. Ó gente, já dissolvemos bem o sabão, tá bem dissolvido. A gente vai precisar das três colheres de açúcar. Vamos por aqui mexer bem. Vamos mexer até o açúcar não fazer barulhinho mais. Vamos por três colher. Três colheres de álcool. Uma, duas, três. Vocês sabem que o álcool tem poder de limpeza, né? Vamos mexendo. E agora três colheres de bicarbonato. O bicarbonato já vai dar uma consistência maior, já endurece. Olha aí, ó. Olha aí gente, como é que já fica. Vamos mexer bem. Gente, daqui mesmo eu vou deixar por mais ou menos até amanhã ou até ele tiver uma consistência firme e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha que coisa linda. Aqui mesmo eu já vou deixar pra depois desenformar pra vocês. Legal, né? Então eu volto daqui a pouco pra mostrar. Olá gente! Depois de quase vinte... quase doze horas... secando a nossa barra de sabão detergente, né? Que no caso seria detergente em barra. Eu vim mostrar pra vocês aqui o resultado que eu fiz. Ficou muito linda. E eu vou mostrar pra vocês o resultado... Vou medir aqui e aqui. O resultado dessa barra de sabão de detergente. Olha, gente. Fica durinha, ó. Olha que linda, ó. Olha. Fica maravilhosa. Eu vou fazer a prova aqui de que ela... Essa barra de detergente, ela faz espuma. Olha que linda, ó. Tá aqui. Maravilhosa. Maravilhosa. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dessa super dica da cozinha amorosa da Morinha. Se inscreva no canal. Deixa um like. Compartilhe. Divulga seus amigos. Gente, agora tem o Instagram. É... Está aí no link abaixo do vídeo. É só me seguir lá no Instagram. Que a gente vai poder mostrar todas as fotos, todas as receitas. Olha que maravilhosa, gente. Muito maravilhosa. Olha aí, ó. Super linda. Maravilhosamente. Eu amei. E eu super recomendo. Então, aqui, ó. De uma barra de sabão. Uma barra, gente. Eu consegui três barras. Porque eu fiz só com 500ml de água, tá bom? Então, fica aqui a diquinha. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Transcrição e Legendas Pedro Negri